Ao olhar para as montanhas Ao olhar para a natureza Ao ver a luz do sol arraiar nas nuvens Vejo sua poderosa mão Que tudo criou Céus e terra formou E esse mesmo Deus que tudo fez É o que me transformou Os seus e as cores que em tudo se combinam Perfeita harmonia do autor da criação Foi Ele quem me fez E quer me guiar Não posso resistir É um Deus tão grande assim Ele é tudo o que eu preciso Ele é mesmo o que eu não compreenda Esse é o Deus do impossível Faz-me vê-Lo mesmo sendo invisível Esse é o Deus que me salvou Vamos lá do começo mais uma vez Ao olhar Ao olhar para as montanhas Ao olhar para a natureza Ao ver a luz do sol arraiar nas nuvens Vejo sua poderosa mão Que tudo criou Céus e terra formou Céus e terra formou Esse mesmo Deus que tudo fez É o que me transformou Céus e terra formou 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 Os céus e as cores que em tudo se combinam Perfeita a harmonia do autor da criação Foi Ele quem me fez E quer me guiar Não posso resistir a um Deus tão grande assim Ele é tudo o que eu preciso Ele é mesmo o que eu não compreenda Esse é o Deus do impossível Faz-me vê-lo mesmo sendo invisível Esse é o Deus que me salvou Não posso me esconder Quero estar junto a Ti Sua presença é o que eu desejo Que os meus lábios e em tudo o que eu fizer Agrade o teu coração Ele é tudo o que eu preciso Ele é mesmo o que eu não compreenda Esse é o Deus do impossível Faz-me vê-lo mesmo sendo invisível Esse é o Deus que me salvou Esse é o Deus Esse é o Deus Que me salvou Agradecimentos ao vibrato Para você E aí